Mais ciência leva a mais ética. A ciência é um processo sistemático de busca pelo conhecimento, que se baseia em fatos, observações, experimentos e teorias. É uma área que nos permite entender a natureza, o universo e a vida de uma forma mais clara e precisa. A ciência também nos fornece informações sobre as consequências de nossas ações, tornando-nos capazes de avaliar as implicações éticas e morais. A ética é a parte da filosofia que se concentra nas questões morais e éticas, como o bem e o mal, a justiça e a injustiça, e a moralidade. Ela ajuda a guiar nossa conduta, a tomar decisões e a julgar o que é certo ou errado. A ciência e a ética estão estreitamente ligadas, pois a ciência tem o poder de transformar a sociedade, e a ética nos ajuda a avaliar as consequências éticas e morais dessas transformações. Além disso, a ciência também pode nos ajudar a entender o comportamento humano, e isso pode ser usado para melhorar a moralidade. Portanto, pode-se dizer que mais ciência leva a mais ética. Quanto mais compreendemos sobre o mundo e sobre nós mesmos, mais capacitados somos para avaliar nossas ações e tomar decisões éticas e morais. A ciência nos oferece o conhecimento necessário para tomar decisões informadas e justas, e a ética nos ajuda a avaliar as implicações dessas decisões. Em resumo, a ciência e a ética são complementares e trabalham juntas para construir uma sociedade mais justa e eticamente consciente. Quanto mais avançamos na ciência, mais a ética se desenvolve, tornando-se um aspecto importante da vida humana e da sociedade. E aí E aí